O que você tá com essa cara, hein? Você vai morrer. Meu cavalo e meu marido caiam num poço fundo. O cavalo eu tirei de lado de um segundo. Meu marido eu deixei morrer porque existe muito nesse mundo. Não acredito. Meu cavalo e minha mulher morreram no mesmo dia. Do cavalo eu tive pena e da mulher eu tive alegria. Porque cavalo bom é difícil de achar. Agora mulher ruim, você acha todo dia. Bebe aí, bebe aí, não tem que acabar essa tremenda dele. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu tô indo não, cara. Eu tô indo não, calma aí, calma aí que eu vou te dar aí, vai. Não, vai, 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 vai. Banda aí devagar, isso, calma. Vai se acalmando, isso. Aê, rapaz. Tá calminha agora? Ai, que alívio. Vai, pega o galo, cara. Olha só, sai. Sai, Chico. Pega ele aqui, Dinho. Vai, vai cantar, hein? Vai, bate nele, cara, pra ele sair. Vai, cara, aí. Sai, sai. Sai, Chico. Sai, Chico. Sai. Pega, Chico. Sai. Sai, Chico. Sai. Sai. Sai, caralho. Sai. Sai. Dinho, pega aqui. Sai. Pega da puta. Ele tava em cima de mim. Pega, Chico. É ela, Chico. Pega, Chico. Pega, Chico. Pega, Chico. Pega, Chico. E eu, pra mim, será que eu tenho alguma coisa na boca, né? Pensei. E eu comecei assim, não. E daí ele começou assim de novo, viu? E daí ele falou assim, me dá um beijo. Quando ele falou aquilo lá, e eu tinha escutado a pregação do pastor Rafael, e ele tinha falado que a gente não pode estar namorando e se pegando. Só namorando mesmo. Se pegando ou não? E daí ele falou assim, me dá um beijo. Eu grudei um tapão na cara do Pia, e tinha vários amigos dele, e ele passou um vergonhão. Ele ficou com uma cara assim, ficou um vergonhão, coitado. Eu queria pedir perdão pra vocês, se você tá vendo, foi lá em Barretos. Queria pedir perdão, e que você não fique assim, né? Você tem que conversar com a pessoa, tem que ter intimidade, não é assim pedindo, ó. Tá achando que a gente tem copo descartável agora? Obrigada, beijo. Ô, negão. Mata meu dinheiro aí, por favor. Eu quero te fazer meu cabelo. Já falei pra você. Eu quero te fazer meu cabelo. Você vai me dar meu dinheiro. Você pode me dar, velho. Você pode me dar meu dinheiro, porque ele vai ser meu cabelo. Tá chegando já. Eu vou desfilar na beija-frô. Eu quero meu dinheiro. Eu já tô logo te avisando. Tu não vai me passar perna, não, hein, negão. Tu tá pensando o quê? Que eu sou quem? Essas menininhas aí que você fica saindo? Eu não sou, não. Eu sou de cara dela, costa, hein. Anda logo, hein, negão. Eu já estou logo me avisando, hein. Eu quero meu dinheiro hoje. Manda um pixi. Manda um pixi, negão. Não quero saber. Eu quero dinheiro. Do meu cabelo. Que eu te prestei. Você pode me dar. Pode me devolver, hein. Que eu vou ficar louca contigo, aí, negão. Pelo amor de Deus, hein. Vamos, filho. Papai, você tá doido. Não pode acelerar você sem olhar a rua, não. Mas, minha filha, o papai já olhou. Não tá vindo nada nessa rua deserta. Papai, cuidado da moto. Meu irmão, você tá louco? Se você me atropelasse, eu ia. Papai, você falou grosso. Eu falei, eu fiquei careca. Morrei de tanto chorar. Pronto? Eu tô vivendo Tô sofrendo Preso no casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Veito na mesma clima sem amar você Passando frio no mesmo combertor Estranho te chamar de amor Que história é essa daí, hein Que história é essa daí Que tu tá sem amor Que tu tá sem amor Casou comigo porque quis Agora vai ter que aguentar até o final Entendeu? E eu não quero ouvir Nessa puta aqui nesse casamento É só uma música, homem É só uma música, é Pois eu espero que seja Eu espero que seja Tô ficando gostoso Eu tô ficando velho Mas tô ficando gostoso Eu tô ficando velho Mas tô ficando gostoso Eu tô ficando experiente Cada vez mais perigoso Eu tô ficando velho Mas tô ficando gostoso Eu tô ficando velho É travessão É travessão É tudo isso, eu faço um mensagem, é tudo isso. É tudo isso, eu faço um mensagem. É tudo isso. Eu estou me soltando um mensagem Eu estou me soltando Eu estou me soltando um mensagem Eu estou me soltando um mensagem Eu estou me soltando um mensagem Pai Zé, qual o segredo de 60 anos de casado com a mesma mulher? Eu acho que o segredo é que a gente nunca dormiu sem parar Quando ela brigava comigo Quando ela brigava comigo, eu ia na cama, sabe? E plantava mandioca, né? Minha, prepara pra sentar Eu vou te tacar Eu estou me soltando 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 Oh, não 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 Opa! Filma ai, falou! Aaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Misó pra Redan, oi alexipar de mão aqui azedando, viu galera ai do Tik Tok do Insta? Ta ligado o que aqui é lacran, e lacran não tem medo de meter o sinho na boca não porque aqui eu chupa um cara que acaba numa... Ih o cara não assiste banano otário, aqui pareceu o cabelo lento é massa velho não lhes grava é um negocio bom rapaz a coisa acabando ai muito grande não se parece nem laranja viu ó aqui nós domingão curtindo aqui né amor a naturezona ai ó a águazona aqui o spike não é spike spike ama seu defeito é minha é minha virtude eu mudo que foi ah nossa voce é bom me solta amor me solta 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 O que é isso? Oh a gente foi na feira e a gente comprou o que na feira pêssego abacaxi que mais amor banana o pêssego e o abacaxi abacaxi e a manga banana o peco o abacaxi o abacaxi e cadê o Pocotó? quem está lá? o Pocotó o Pocotó tá bom fala assim boa noite pessoal um beijo no coração fica com Deus um beijo amém um beijo um beijo tchau 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 É, pelo cu. Quando o médico vai ficar mal sentado, o que ele vai se malhar?